Música Distrito 4391 Governador José Evangelista Alves, J Eiti Porto Tavares Érita Porto Tavares Ribeiro Gabriel Rocha Maria Mota Luan Santos Edivaldo Vieira de Lima Ronaldo da Silva Ademilza de Almeida Ana Paula dos Santos Ronaldo de Souza Gênife Fernandes Estevão Alberto Sacramento Joseval Barroso Antônio Menezes Jaime Agrippino Júnior Hugo Tateu Santana Domingos Maia Miguel Soares Anísio Muniz Vasconcelos Edson da Silva Ivon de Almeida Peixoto Iogo Farias Hugo Dias Fernandes Bruno Lobo José Franco Alessandra Cantalovo Gabriela Maria Cardoso Andressa Darém Tiago Felipe Alves Rocha Isabel Darém Marfran Amaral Márcia Cricha Gilmar Gomes dos Santos José Raimundo Rodrigues Jamile Ramos Fábio Sanz Gustavo Bahia Paulo César Ganern Marcos Henrique de Lima Sebastião Rogério Torres Carla Guimarães Renato dos Santos Aivaldo Barreto Aivaldo Barreto Conceição Júnior Raimundo Machado Júnior Maria de Lourdes Nunes de Oliveira Larissa Américo Lustosa Bianca Mota Rosa Amélia Andrade Dantas Marcos do Nascimento Júnior José Costa Peixoto Daniel Barbiero Distrito 4420 Governadora Alaide Vitorino Célia Maria de Azevedo Maria Daniela Neves Ramos de Assis Diogo Renaud de Quaresma de Oliveira Severino Lopes de Lima Jéssica Silva Garcia Carrilho Tuzimoto Maria Helena Martins Estado Mário César Ceola Norma Isolda Cobilhos Patino Denis Augusto Marque Elisete da Silva Pires Oduvaldo Cataldo Corrado Filho Rafaela Alves de Oliveira Silvio Siqueira Júnior Esdras de Oliveira e Silva Roberto de Camargo Júnior Sandra Regina Camargo Santos Kátia Suzete Garcia Rômulo Souza Honório de Sá Eduardo Lopes da Silva Levi Barbosa Braga Antônio Gualberto Diniz Emerson Bernardino Damaris Bittencourt Baraldi Joyce Mariaton Maria Fernanda Félix Faria Maria Tereza Bigliazi Sânia Soares de Lima Ricardo Tatsuya Sato Eloni Rasbarte Hércules Barreiro Fernandes Maistela Antico Barbosa Ferreira Murilo Andrade Valle Miriam Antico Barbosa Charroda Sueli Aparecida Bispo de Souza Tiago Del Grego Barbosa Ana Lúcia Ferreira Oliveira Meira Angélica Kenes Nicoletti Fabiana Serti Moura Fidalma Maria Guarini Gabriela Herberelli Guandalini Luciana Terea Rafaela Cristina Mozarim Roseneire Donizete da Silva Saleme Ion Soares Sandra Regina Turaz e Casas Freili Soraya Camargo de Souza Viviane Curisalska Carlos Arazans Loexes Jonathan Vieira Azevedo Leandro Machado Otília Barradas Carolina Peroni Maranho Clara Elizabeth Tavares Monforte Daniela Fernandes Eduardo Moreira Dardaki Fábio Santana de Freitas Fabrício Mourão Perino Guilherme Rocha Tavares Lucas Amódio Luiz Fernando Simões Márcio Azevedo Barbui Matheus da Silva Tomaz Vitor Augusto Castendo Simões Fabiana Fernandes Elias João Luiz Barbosa Elias Milton Jorge Machado Braga Sibeli Gonçalves Maraquias Rosário Mônica Mazurana Renata Costa Bravo Oliveira Selma Martinez Rodrigues de Lara Sônia Regina Coelho Félix Crédio Juliano Soares Guilherme Luiz dos Santos Dias Juan Carlos Tadeu Ramos de Souza Maurício Santucci Milton Mesquita Silva Talita Marmé da Silva Mariano André Fazio Neto Bruno Luca Oliveira Graziella Molinari Josebel Ribeiro Santos Felipe Racha Sacabi Eduardo Tadeu Salazar Maria Gabriela Frangelo Bergamo Natara Prevedo de Palma Pedro Matheus Driele Aline dos Santos Ricardo Santos Augusto Ana Luísa Vieira Santos Alete Marques Aires Breves Caroline Gonçalves Guerini Eduardo Elias Evelize Oliveira Marcel Augusto Robledo da Cruz Hermano Marcelo Alberto Rua Afonso Maria José Ataíde Hermes Sonsini Emerson Coji Uerrara Maucélio Açaí Vaz César Coelho Filho Gilberto Vaz Mendes Henrique Salomão Fengold Antônio João Santo José de Freita Souza Jonathan de Andrade Brito Natália Granado da Lapola Igor Frota Ximenez Alessandro Almeida Alencar Giusepina Bruno Silva Maria Helena Pierre de Almeida Camargo Marcelo Messias Claudinei Menegate dos Santos Iuri Tanganelli Valverde Daniel Gouveia Tanicucci Luiz Granja Alessandra Fabiola Felisberto Helena do Carmo da Silva Fraga Distrito 4440 Governador Zozoel de Paula Cláudia Alves de Souza Saulo Castro Xavier de Resende André Faria Arantes André Volkveiz Carlos Eduardo Moura Laura Cláudia Pereira Neto Jefferson Bueno de Souza Jefferson Fábio Lima Silva Marcos Ramos Margarete Ferreira Bessa Mariana Borges Vendranel Roberta Cristina Freita Silva Tabata Enuã Cavalcante Santos Valéria Aparecida da Silva Souza Valquíria Tavares Cleciano Silva Moreira William Santos Rock Rony Júnior Araude Carmen Shirley Santos e Silva Iedanir Salles Luiz Fernando do Nascimento Elizabeth das Dores Rodrigues Ramos da Cruz Maurílio de Jesus Andrade Regina Selma Costa Matias Fabiano Aparecido de Campos Ademar Denardi Júnior Ademar Denardi Ana Carolina Elgert Antônia Aparecida Bortolo Martins Cássio Tenroler Cláudio Meteiros de Oliveira Marques Ciro Capistrano da Silva Neto Flânia Daniela Magalhães Almeida Jai Aldiane Almeida Josafá Lima de Oliveira José Aparecido Martins José Martins Santos Costa Paloma Cecília Queiroz Ferreira Rodrigo Adriano Santana Lopes Rosana Conceição Bondes Pacho Farias Sandra Mara D'Alecote Silma Alves de Souza Goetz Solange Lemos de Rosa Stephanie Vasconcelos Leandro Tainara Pereira Lima Luiz Gustavo Bernardi Nádia Patrícia Buscioli Capistrano Oéder Emanuel Cabral da Silva Luciana Guedes de Freitas da Silva Assunção Rony Whitson Ferreira do Nascimento Rúbia Letícia de Almeida Nascimento Distrito 4470 Governador Luiz de Albuquerque Ferreira Buca Chelei Maria Cunha Bastos de Oliveira José Francisco dos Santos Irene Marques da Silva Otávio Santos Almeida Silvana de Almeida Ferreira Juliano Genova Maria Eduarda Pinto dos Santos Maria Iracema Dias de Gani Batistete Célia Guimarães de Oliveira Henrique Taqueu Quiota da Silva Luz Marina dos Santos Mariscal Rocío Noemi Amarilla Irene Marques da Silva Edmeire Silara Brockfest Edmilson Ferreira Valdir Ferreira Gonçalves Irma Silva Salgado Caio Lucas Barroso Valério Scrovonski Filho Anderson Abreu de Jesus Alvesir Pedro da Silva Felipe Augusto Batista Scorsato Vilmar Roberto Schenkel Cléder Pereira da Silva Jomara Brandini Gomes Noemi Fernanda de Almeida Alcântara Joana Arantes Fábio Camargo Maiara Cristina Machado Rodrigues Fátima Figueiredo dos Santos Júnior César Soares de Oliveira Christopher Banhara Rodrigues Mari Simão Villanova Júlia Cristina Camargo de Sousa Leite Marcos Esteban Bardarte Nunes Francisca Ivonete Sousa Messias Weber dos Santos Márcio Monghelli Odair Zancani Distrito 4480 Governador Aldecer Cleiton Ligeiro Everton Henrique Alponte Maiara Fernanda Camargo Gabriel Zanini Sandra Risse Matheus de Souza Joel Cristiano Crespilho Amaury de Souza Leite Júnior Rodrigo Luiz Vitti Paulo Romeiro Soares Elismar Teixeira Primo Eliezer Justino de Oliveira Wilson Roberto Carmelo Jorge Luiz de Acevedo Antônio Humberto Vieira Adriana Aparecida de Oliveira Edson Milani Delayde Antônio Lucas Diacomini João Carlos Romeira Aldinei Prates Codolo Marcelo Destro de Queiroz Janderson Soares de Souza Everton Danilo Garcia Santos Giovanna Trombini Pila Rosimeire Olibani Tatiana Braus Maschio Marcileia Heloísa Herrera Adriana Aparecida Moretti Elizabeth Maria Carvalho Maria Angélica Savazzi Ana Maria Galente Ana Selma Zana Marco Antônio Zana Adriana Virgínia Gomes Mayla Naomi Ocado Salata Emerson Weiner Salata Paulo César de Oliveira Josemar Francisco de Abreu Distrito 4.490 Governador Antônio Alderi de Souza Pereira Francisco Fernandes Pereira Luiz Carlos Batista José Orlando Pial e Lino Ferreira Francisco de Assis Santos Pial e Lino Mendes José Eduardo Genovês João Gualberto Pires Filho Vinícius Chagas de Souza Pires Cássio César de Oliveira Silva Emanuel Vitor Dantas Oliveira Antônio Bezerra Cruz Maria Simões Nogueira Fábio Rodrigues Ferreira Elqui Castelo Branco Lima Eliane Maria Rodrigues Salles Franklin do Santos Veras Oliveira Mônica de Souza Oliveira Alves Francisco Nelson Veras Oliveira Josias Alves da Silva José Eloísio Maramal do Gouveia Neto Edileuza Araújo Carvalho Edésio Carlos dos Santos Francisco José Carvalho Pereira Maria de Fátima Serpa Vanessa Torres de Lima Anderson Carlos de Lima Assunção Gessimar Miranda de Souza Renato Rodrigues da Silva Maria José da Fonseca Rocha Lincoln Nogueira Mendes João Batista Suzana de Souza Alves Oliveira de Carvalho Francisco Aurício Maia de Oliveira Ludmila da Silva Costa do Santos Rafael Fernandes da Costa Esther Carolina Lima de Melo Felipe de Souza Vicente José Laerton de Freitas Sebastião Ferreira do Nascimento Esmeralda Roberto de Souza Lima Zulene de Holanda Rocha Érica Maria Barros de Melo Ricardo Henrique de Queiroz Campos Antônio Freire de Souza Roberto Roque Pires Marcelo Frederico Pinheiro Machado João Duarte Ferreiro Holanda Bruno Conrado Santos de Souza Paulo de Tarso Portela Martins Francisco Jarbson Rodrigues Bruna Santos Drummond Antônio Lindomar de Souza Nascimento José Maria Alves da Silva Igor Daniel Barbosa Martins Nilo Alberto Monteiro Carvalho Norde Manual Barbosa de Carvalho Filho Juliette Martins Serrão Isabel Porfíria Pereira Ribeiro Hamilton Cantanhê de Coelho Maria Luísa Pires Salles Rosana Liberato Lopes Cátia Cavocante de Vasconcelos Débora Marques da Silveira Tatiana Leite Bezerra Souza Maria Augusta do Amaral Avelar Freitas Aldeides Ribeiro Guimarães Frida Laje Soares de Araújo Mariana Ribeiro Cardoso Raimunda Nonata de Souza Mascarenhas Francisco de Assis Oliveira Serra Júnior Maria Francisca de Miranda Haddad Tibério Hélio Costa Tânia Maria Soares Feitosa Andréia Penha de Oliveira de Vasconcelos Nelson Vidal Gomes Gabriela Caroline Demetrio Lima Antônio Cesar de Freitas Carvalho Ednardo Cordeiro de Vasconcelos Micheline Vilar Figueiras Ivoneide Oliveira de Brito Geritza Sampaio Fernandes Bruno Oliveira Lopes Francisco Roberto Braga Justi Karen Lourdes de Medeiros Lima Lopes Jesuíla do Santos Vilarinho Silva Delcira Silva Raimunda Reis Lobão Divane Silva Rosalide Fátima Margarete da Silva Pifluga Antônio Delim Adriano Bezerra Vera Maria Soares Bezerra Mike Monteiro de Macedo Antônio Nilton Benício Francisca Paz Áurea Magalhães Ailton Pereira Francisca Maria da Silva Alaides Maria Souza Josafa Maria Salles Larissa Rafaela Tonini Cíntia Castro Edilton Azevedo Rodrigues Cicelânio Mariano Dias Terezinha Amorim Distrito 4.500 Governador Gilson Edmar Gonçalves e Silva Cícera Freitas de Oliveira Claudete de Faria Xavier Elma Maria da Silva Ivone de Lima Souza Liliana Lopes de Melo Maria da Penha Queiroz Moraes Maria Lúcia Vieira de Siqueira Maura Rafael Novaes Rizelda Ivo Moura de Lima Iracir Martins da Silva Maria José Cabral da Rocha Rejane Paulo de Lima Ana de Vasconcelos Charmento Camila Maiara Coelho Sávila Tainan de Souza Silva Amauri Dantas dos Santos Francisca Júlia Mendes Jussana Caíza de Lima Ribeiro Tânia Cavalcante Pirajá Viana Garcia Cristina Madeiros Castelletti Ilka Betânia Onofre Tavares Gueiros Juliane Beatriz do Santos Leal Rosileide Santos do Couto Soares Fernanda Santos Lima Quilma Coutinho de Souza Maria Mabel Cristina da Silva Mangueira Clessivânia Fernandes de Holanda Marinho Renata Cristina e Faustino Reis Rosiane Sabóia Rodrigues de Araújo Franzineide Santos Leite Ribeiro Margarete Gonçalves Ribeiro Maldi Inobrasil de Souza Mendes de Sena Inalva Regina Cavendish Moreira Lúcia Fernanda Valença Lapa Maciel Verônica Maria Sireno Amorim Vânia Maria Labanca Correia de Araújo Márcia Borborema Silva Maria Cristina Araújo de Carvalho Talida Dias Martins Leite Terezinha de Jesus Botelho Alberi Luciano de Oliveira Freitas Débora Fernandes da Silva Eliane Soares de Souza Fabiana Arruda Soares Jani Cleide Maria da Silva José Alma Bezerra da Silva Lucimara Lúcio da Silva Maria José da Silva Sandra Queiroz Ferraz Edu e Gina Carla de Oliveira Carvalho Cícero José da Silva Ducilene Josefa Soares Brás da Silva Maria Edna do Santo Soares de Lima Onilda Pedroso de Lucena Aline Araújo Bezerra Maria do Socorro Leite Maria de Fátima Camarote Silvia Carla Winker Silva Michelle Silvério Mendonça Auxiliadora Maria de Assunção Veloso da Silveira Daniela Gomes Ferreira Lopes Maria Valéria Arruda Valério Simone Cartacho de Souza Rangel Simone Bezerra Pontes Araruna Bruna Fatori de Melo Emily Catlin Barbosa dos Santos Júlia Vitória Menezes Bezerra Marina Lopes Almeida Rayane Stephanie Figueiredo Pedroza Aires Sara Gitana Ferreira Pessoa Sara Vitória Bernardes Nunes Vanessa Kelly da Silva Linhares Distrito 4510 Governador Distrital Carlos Adão Biela Felipe Gonçalves Ragazzi Orlando Jonathan Leone de Souza Pérez Jefferson Valois de Oliveira Francisco Venâncio de Godói Neto Carlos Alberto Pavarini Ricardo de Jesus Tiago Zuarte da La Pria Tiago Luiz Tomazin Lucas Pop de Martim Wagner Fernandes Davi Silvia Moreto Maçoca Marisa Demarque Sherman William Mucoyama Raquel Vieira Guedes Granha Cristiane de Cássio da Silva Luiz Francisco Bombem Campos Raul Fragoso Martins Alexandre Andrade da Silva Carlos Henrique Pamplona Piles Luciano Rodrigues Neves Tatiane Souza Rogatti Rossini Vanessa Alves de Souza Cano Neves Eduardo Antônio Rossini Larissa Cristina de Souza José Ronaldo dos Santos Marcelo Otsuka Luzia Aparecida Pelegrini Pereira Celso Alessandro Aparecido Pinto Alana Larissa de Freitas José Amador Bueno Luan Pérez Gonçalves Enéas Pereira da Silva Douglas Brambila Douro Diego Silvério dos Santos Taís Xavier Aizo Nancy Costa Ribeiro Eliane Coimbra Miuk Gustavo Cardoso de Souza Fábio Fernando da Silva Oliveira Vânia Regina Saraiva Pereira Telma Manrique Trevisani Secote Basso Éder José Fernandes Aline Tabucci da Silva Lenida Reis Branquinho de Carvalho Ferreira Roberto Mitil Katsumoto Vânia Regina Saraiva Pereira Telma Manrique Trevisani Secote Basso Éder José Fernandes Distrito 4521 Governador Antônio Carlos Jacob Tatiana Filardi Josane Alves Pereira de Almeida Rogério de Araújo Gabriel Paula Marcelo Figueiredo Telmo Tassinari Neto Pascoal Filho Jonas Nascimento Marco Antônio Pereira Aristóteles Pereira Adriano Pereira dos Santos Dionísio Pereira Franco Filho Felipe Pires de Almeida Sérgio Rocha Sidney Santos Antônio Santos Luana Souza Rafli Santos Rosana Souza Daniele Solto Eduardo Favila Luca de Paula Paulo Gomes dos Santos Luiz Américo Antunes Zélia de Souza Andrade Guilherme Facion Ferraz Marlene Fernandes Israel de Amorim Maria Petronilho Mendonça Henrique dos Santos Rodrigo Batalha Carvalho Lunardi Dolabella Giovanni Pérez Antônio Márcio da Silva Patrícia Machado Barbosa Valéria Pereira Rodrigues Paulina Vasconcelos Alessandra Ambrósio Horst Rodrigo Ramos Costa Iane de Jesus Barroso Costa Araújo Isabela Matos Abidala Rafael José Barbosa André Pires Araújo Marta Ida da Silva Karine Chaves Oliveira Maria Aparecida Ferreira Rafael Cristian Farnese Cláudia Aparecida de Paula Gonçalves Gregory Vitor Mendes Fernandes Sabrina Maria Gusmão Vinícius Mota Lima Laila Amélia Meire Alves Cláudia Luciana de Paula Lopes Nara Virgínia Moreira Miranda Felipe Fernandes Malheiros Laís Estefani Oliveira Jackson Campos Rabelo Isabela Valeriano Souto Gleide de Jesus Oliveira Santos Julice Fernandes Miranda Eduardo Primo Soares Braulio Xemite Martins Neide Maria Ferreira Eli Manuel Machado Júlio César Meyer Goulart Jaqueline Borges Carla Giovanna Ramos Montalvão Manuela Maltoni Vladimir Dias Costa Veverton Ferreira do Nascimento Elenilva Moreira de Oliveira Cláudio Lufthala Fonseca José Ananias Arruda José Dimas da Silva Abdias de Oliveira Filho Delídia Cristina Cosme Silva Ângela Nunes Rocha Sérgio Luiz Ferreira da Costa Adriana Aparecida de Souza Ângela Persiliana Mendes Virgínia Helena Ribeiro Wagner Cardoso Soares Márcia Maria Melo Bicalho Érica Lima Gomes Luciene Rodrigues Moraes Sérgio Moreira Martins Distrito 4530 Governadora Sandra Gonçalves Dias Adriel Ferreira Carvalho Minucci Alessandra Xavier de Oliveira Alexandre Ramos Demito Cícero Francisco da Silva Filho Fabiano Sandin Francisca Romélia Ferreira Josselma Pereira de Brito Resplandes Leomar Pereira de Brito Resplandes Mariana Pereira do Santos Raimunda do Santos Barro Silva Rodrigo Ferreira Lima Círio Ferreira Fogaça Suzana Salazar de Freitas Morais Teobaldo Bento Vieira Danilo Araújo José da Mota Gabriela Alves Faria Teodoro João Vitor Quadra Vieira do Santos Marcélia Brandelli Vieira do Santos Robson Vieira Fonseca Arthur Henrique Coutinho Benfica Vilela Kelly Cristina Gomes de Sales Liamar Aparecida Nunes Brandão Marcos Bernardino Paulo Ricardo Bernardes Carolina Alcântara Cristófes Schubert Gonçalves Pinheiro Gênesi Lima Peter Otávio Costa Kaique Souza Rezende Elisete Gonçalves Pereira Cardoso Ayrton Guimarães Ronsi Cleide Regina Abreu Soares Duander Soares Araújo Eli Floresta Júnior Fabiane dos Santos Araújo Júli da Silva Nun Luciana Campreger Rafael Orisnete Bezerra de Abreu Paulo Afonso Tavares Rony Weber Estival Sirlene Ferreira de Oliveira Virgínia Elisa Vilaça Luciano Gomes Noleto Ivani Soares de Moraes Matheus Henrique Gomes de Brito Sidney Rosa dos Passos Cássio Spado Avieira Célio Adriano da Silva Firmo Cláudio Ferreira Catarina Denise Ferreira de Oliveira Derson Ferreira de Oliveira Ediana Calegario Edmilson Alves Carvalho Glaucimar Ferreira Martins Gleiciane Silva Nascimento Hélio Rosa dos Passos Jaqueline Rodrigues José Carlos dos Santos Jéssica Janine Pereira Souza dos Passos Josenildo José da Lima Leila Aparecida do Nascimento Diniz Lucas Vinícius Fernandes Moraes Luiz Antônio Machado Milton Benício da Cunha Filho Rafael Henrique Lima Cardins Rosélio Souza Soares Valdirene Souza Rocha Passos Alcinor Alfredo dos Santos Antônio José Ribeiro da Silva Antônio José de Brito José Fanita de Oliveira Lourdes Maria Teixeira Martinai Carvalho Oliveira Arrisson Rodrigues Lima José Henrique Sommer Gil do Roberto da França Júnior Osmar Luiz Queirolo Gilberto Carvalho Mota Aridiana Martins Eloísa Basotti Marcondes Clébio Sandra Pfeiffer Valéria José Emil Tavares de Almeida Júnior Ranfri Valério de Lima Humberto Lúcio da Silva Lima Alisson Rubem de Miranda Vieira Moreira Maria Vilma Duarte de Souza Afonso Gomi de Filho Renata Juliana Santos Coimbra Nilva Fernandes Bruna Lorraine do Santos Tavares de Paula Cantídio Fernandes Filho Célio José Brito Eliette de Sá Almeida Felipe Souza Eno Rodrigues Ildenildes Dias Moura João Luiz da Silva Joaquim de Souza Neto Luciano Carneiro Gonçalves Meire Nogueira Ferreira de Abreu Altair José de Oliveira Antunes Caetano Cabral Brás Divino de Macedo Diego Dias Lopes Dunio Souza Marques Edna Fernandes Oliveira Fabiana Santana Patrício de Macedo Héctor Lucas Almeida dos Santos José Cássio de Souza Freitas José Marcelo de Abreu Juliana Marques Santana Cardoso Lorena Ferreira Silva Santos Lucas Cardoso de Souza Maria Dalva da Silva Freitas Rejane Ferreira de Souza Ronísia Cristina Nunes de Oliveira Sabrina Vilela Souza Cabral Sandro Rodrigues dos Santos Welber da Cis Macedo e Silva Zilda Margarida de Paula Gomes Arine Albi Souza Moreira de Miranda Deisa Carla Medeiros Leite Eliana Diniz Heloísa Inês Furtado Floriano Francisca Cavalcante de Carvalho Catie Cândida Lopes Magda Aquino Eliotério Margarete Gonçalves Maria do Socorro Nilva Moreira de Jesus Jacino Renata Lima Rosineide Melo Pereira Samara Regina da Silva Nunes Sandra Regina Teixeira Geralda Rezende Lopes Rezende Sônia Pereira dos Reis Marinete Gonçalves dos Anjos Andréia Moura Zemuner Patrícia Miranda de Araújo Iolanda Marques de Souza Maria de Fátima Dias Ribeiro Juscelio Rodrigues Alves Tiago Silva do Nascimento Ricardo Lopes Santana Uélica Barbosa Alves Santana Márcia Carvalho Antônio Carlos dos Santos Fernandes Roger Cristiano Proc Raquel Andrade Ferreira Tucciar João Henrique Andrade Martini Edinalda Rodrigues do Nascimento Carvalho Tânia Maria Rodrigues da Silva Vanessa Rezende Mendonça Weberton Rodrigo dos Santos Lima Marcos Onete Leal de Melo Daniel Oliveira Pinto Lidiane Antônia Coutinho Reamilton Gonçalves Espíndola de Ataíde Eunice Rosa Berno Ludmila de Araújo Azara Mayra Mendes Bispo Carlos Eduardo Cardoso Hermano de Carvalho Adriana Aparecisa Souza Fernandes Paulo Silva Gomes Joaquim José Neto Letícia José Leite Leonardo de Oliveira Marquezine Paula Wanda Laura Marquezine Iama Cristina de Muniz Wesley Araújo do Nascimento Catineia Nascimento Oliveira Osmarina Fernandes Oliveira Marcia Maria Pires Kenali Vieira Pontes Elcio Soares da Silva Leide Anne Lino da Silva Nunes Xavier da Silva Estéfone Barbosa da Silva Catarina Ferreira de Souza Eleonária Lena Rodrigues de Souza Gerson Fernandes de Souza Alessandra Melo de Mendes Reginaldo Rocha Sardinha Andrei Mendes Santos Léo Leonami Edna Fernandes Ferreira Divino Alves de Moraes Júnior Enoque Oliveira Campos Neto Diana Santos de Souza Loss Mário Loss José Alves da Maia Walter Martins Macedo Tionei de Souza Santos Distrito 4540 Governador Adalto Barbosa de Matos Maria Juracisa Nato da Rocha Antônia Aparecida Lobo da Silva Luísa Vecchi Verdugo Andréia Simone Estucci de Camargo José Fernando da Silva Fabiana Frigo Pires Carlos Roberto Mazi Solanja Aparecida Quaresma da Silva Solanja Aparecida Quaresma da Silva Lazzarini Sérgio Floriano Ivane Pereira de Carvalho Daniele Fernanda Favorito Valente Gabriela de Oliveira Camargo Barbosa Fábio Eduardo de Almeida Joiane Fernanda Cristianini Rosana Magda do Nascimento Antônio Carlos Alberto de Souza Costa Diogo Tadeu Calafate Antônio Rodrigo Maria Tavares Regina Helena Gomes Juliano Abreu Pacheco Helene Cristina Gonçalves Amorim Pamela Mendes dos Santos Maida Talé Pugliani Valperci Janini Cristiane Gonçalves de Araújo Fernando Piloto Moretti Roberto de Campos Gomes Valdeci Demôneges Bruno Garcia de Andrade Silva Rafael Cardoso dos Santos Rita Aparecida dos Santos Ferreira Silva Célia Maria Pereira de Moraes Luiz Fernando Cunha Adriano Almeida Loutz André Luiz Américo da Cruz Eugênio Felipe Neto Maria Cecília Santos de Paula Valdirene Lopes de Barros Daniel Miranda Elenice Gomes de Oliveira Carvalho Luciene Quedes de Carvalho Godoy Vilma Aparecida dos Santos João Pedro Santana Constâncio Carlos Macial de Oliveira Bastos Elisete Aparecida Pavan Campani Matheus Augusto Eugênio de Souza Edson Maluf da Costa Júnior Renier Morelli Ribeiro Daniel Araújo Mendes da Cunha Amanda Carolina Gonçalves Maria da Conceição Pereira Escarparo Paulo Henrique Ribeiro de Souza Luciana Cruz de Freitas Janaína Andréa Pereira Duarte Wirley de Oliveira Moraes Roberta Aparecida Serafim Conti Renata Bianchi Genova Folador Alessandro Dias Guizardi Winston Cury Folador Rogério Passini Silvio Formigoni Diego Carlos Garcia Sueli de Fátima Pereira Camargo Formigoni José Reinaldo Afonso Sebastião do Carmo Mesquita Dalva Aparecida Silveira Paulo Roberto Nogueira Fernanda Paula Ribeiro dos Santos Marcelo Rubino Eduardo Barreto Luciana Aparecida Amorim Ricardo Ineco de Castro Márcia Aparecida Cabral Luciana de Almeida Ebelin Marilda Fátima dos Santos Jônatas Ricardo Victoralo Rafaela Saldanha de Souza Sidney Aparecido Ramos Letícia Vilas Boas José Ângelo Félix Sandra Maria Inácio Carlos Facundes Leite Adonir Miguel de Souza Maria Ricardo André Portronieri Distrito 4560 Governador José Carlos de Azevedo Guilherme Horágio Leonardo Fonseca Xavier Alves Gabriel Paiva Kathleen Melo Henrique Alves Rodrigues André Luiz Silva Carlos Breito Maria Chaves José Gomes Adair José Barbosa Andréia Lúcia Canais Evaldo Pinto Matheus Vasconcelos de Souza Paulo César Andrade Adir Teodoro Bruno Santos Hugo Paula Marcelo Silva Anderson Cleiton Fraga O Nair Barbosa Wilson Jorge Wagner Dias Josmar Brasil Rocha O Éder Oliveira Roberto Bicalho Estefânia Silva Sandro Rogério Bernardes Tiago de Lima Pereira Paulo Braga Adriana Potonati Pedro Anoni Alves Ronaldo Belato de Carvalho Raquel Chaves Brigida Calvila Deixeira Pedro Luiz Fares Celso Fernandes de Souza Rosana Vicente Ramos William Faria Tiago Alves Vicente Chaves da Cruz Wagner Cungio Paulo Sérgio Cicone Sandra Cristina Moraes Marques Isabel Cristina Holanda Fernando Cupertino Rafael Marcondes Lemos Ana Maria Vieira Cornélia Maria Mostafi Marcondes Luiz Fonseca Lucimar Cecília de Oliveira Cunha Renata Fonseca Jaísa Flávia Barbosa Antônio Divino da Cunha Poluímer Gonçalves Vieira Roseli das Dores da Má Faria Fábio Ávala Dunning Anderson Ribeiro Nilson Rodrigues de Oliveira Calahari da Silva Camilo Renata Alves Moura Soelen Cristiane Silva Bastos Rodrigues Evane Luisa Silva Oliveira Vanessa Soares Gomes Cunha Donizete Evandro Cardoso Marques Zuel Divino da Cunha Luiz Carlos Barreiro Fábio César Dutra Distrito 4563 Governador Distrital Augusto César dos Santos Daniela Carvalho Danilo Pontes de Oliveira Sueli Esteves Castilho Campoli Sandra Duarte Maria Ieda Pereira Vinícius Silveira de Almeida João Batista de Oliveira Jorge Gabriel Rodrigues Faria Marcel Machado Muscat Roberta Malzoni Teixeira Peixoto Pires Guilherme de Oliveira Fonterrada Elaine Aparecida Barbaresco Diogo Luciano Calor Mayara Italanandi Falcão da Silva Rafael Pereira da Silva Maria Aparecida Ramos Pereira Emerson Alex de Almeida Araújo Gilson Pereira Vilsati Marisa Lima Gersenzon Dolly Lara Isabel Cristina Fernandes Gromic Diego Bonfim Pedretti Maicon de Souza Pereira Mariana Fonseca da Cruz Michel Moraes Sabino Vitória Eduarda Dutra Clemente Alailton Melo Filho Almir Rogério Antunes Vieira Antônio Marcelino Filho Bernadette Fonseca Arelo Fernanda Cristina Sobral de Melo Janaína Villegas Marcelo Alves de Oliveira Marcos Vicente de Paulo Cesarini Silva Marcos Aramela Nova Clarice Pérez de Almeida Paulo Cesar Monteiro Sandra Aparecida Morini Márcia Penha Brasil de Siqueira Alisson de Paula Vieira Brum Carlos Moldeni Neto Carolina Vatanabi Fabiana Nascimento dos Santos Jefferson Fernando da Silva Marcelo Cazu Nishiura Nunes Ricardo Aldrin dos Santos Carlos Toshiaro Vatanabi Aguinaldo da Silva Borba Elisa Pereira Rocha de Souza Jairo Alves Rodrigues Júlio Avanzi Lopes Natália Paula da Silva Wesley Nunes Pereira Marli Palmieri dos Prazeres Marco Aurélio Zanoni Espíndola Marcelo Verona Joyce Carolina Oliveira Antônio Galvão Pérez Benhur Paz da Silva Junior Leonice de Jesus Oliveira Roberto Bright Amaral Maria Regina Pitol Inforzato Virgílio Milena Eutri Amadeu Douglas Vieira Silva Luiz Alves Ricardo Batista da Conceição Silvaldo Souza Nascimento Marcos Delguercio de Queiroz Patrícia Andresa Lianza Luciano Labia Dibi Marcos Vinícius Nunes Amaro Mário Delferro Caieiro Roger Yamachita Maria Isabel de Carvalho Mari Eren Souza Mello Roberto Souza de Giacomo Fernando Lúcio Ferreira Gerson Luiz Pesili Marcos Paulo de Carvalho Valéria Rolão Medeiros Abner Inácio da Silva Antônio Carlos Tadeu Guzmã Rodrigo Antônio Cita Jacques Grimber Costa Ana Maria Salatiel Jaqueline Gianetti Loeb Delmar Vinícius Oliveira Antunes Luiz Carlos Simões Maria Vanda Bresiguelo Bárbara Magalhães Felipe Denis Braga da Rocha Jonas Pereira da Silva Marcel Aparecido Borzani Márcio Zalma da Silva Fábio José da Silva Nojosa Juliana Lima da Rocha Leandro Antônio da Rocha Leandro Vitor Deise de Almeida Ribeiro Milton Toledo Aline Assis da Costa José Benedito Corona Fabiana Anselmo Rosa Arnaldo da Silva Carvalho Juliana de Oliveira Martins Machado Letícia Amaro Fortes Maria Inês Pessego Perushi Ana Maria Martins Valim Felipe Silvério de Souza Júnior Jefferson Carvalho Pimenta Marisvaldo Félix de Souza Camila Gross de Almeida Mota Fernando Moraes dos Reis José Rodrigo Alves Jaqueline Campos Pereira Nicolas Henrique Gonçalves de Souza Débora Marinho de Nelo Caio Garcia Suérez Felipe Guilherme dos Santos Gabriel Gustavo Cordeiro da Silva Rafaela Ferreira Guilherme Augusto Foley Distrito 4571 Governador Cláudio Maurício Zinger Fernanda Francine Tavares Samanta Polchuk Leandro Justen Sheila França Almeida Vivian Carreiro Paulo Acaeli Bruno Pereira da Silva Comendadora Cristiana Honório Darcy Vieira da Silva Fábio de Almeida Silva Rossi Roli Fabrício Novaes Leonardo Pereira Porto Maria Ilma de Andrade Silva Mariana Dutra Tobler Mauro Romero Leal Passos Naísa Barbosa Pereira Roseli Braga de Figueiredo Rosemary Cardoso Serqueira Marcos Felipe Pina Samir Elgaui Raiza Lima Garcia Berenice Samarcos Franca de Carvalho Mônica Trigueiros Jane Carpes Lacerda Aldair Andrade Aparecida Maria Pereira da Silva Andrade Flávia Nunes Machado Isabelle Maria Gravatamaron Giannini Domenech de Vasconcelos Luiz Cláudio de Oliveira Felipe Batista Ribeiro Patrícia Alves Paulo Caetano Alves Distrito 4621 Governador Distrital Luiz Roberto Moreira Alvim Tuca Guilherme Simões de Souza Sânia Geisiel Santos Aguiar Joaquim Ismael Fernandes Flávio Henrique Rodrigues Sandra Helena Gomes Bandini Benedito Antônio de Camargo Fernando Borges Gianni Brandi Alves Jaqueline Aparecida Rocha Lourenço Talamonte Neto Sueli Mariano Almeida José Roberto Veloso Nunes Marco Rogério Volante José Maria Frizo Bertanha Ricardo Araújo Beltrão Andresa Fernandes Ana Luísa Cunha Bordinon Glauber Zambianco Laís Acebedo Lopes Márcia de Oliveira Silvia Regina da Silva Eda Marta Leny Oliveira Campos Alcide Silva de Campos Neto Michel Cesar de Freita Cairis Kelly Cristina Dias Clodoaldo Luciano Rodrigo Oliveira Macruz Glauber Samuel Batista Carlos Alberto Cesarotti Rodrigo Pereira Partino Bruno Vieira da Silva João Ortiz Cássia Regina Barço João Felipe Lima Malandrim Eduardo Armando Coneglian Antônio Francisco Salatini Vanessa Toledo Real Martelli Diogo de Almeida Matoso Caroline de Cois Dantas Mariana Heloína Matoso Helene Cristina Pereira Martins Evangelaldo Pento Garcia Sobrinho Márcia Regina Pires Braciale Altamiro Pinho de Carvalho Adriano Tavares de Campos Diego Henrique Costa Marcelo Undiciati Sueli Baliello de Carvalho Luciano Fantinati Helenice Buda Canale Forassi Janaína Fernanda Pereira Gisele Maria Costa Alessandra Kobayashi Vera Lúcia Barrela Isilda Campos Canzi Fernandes Maria Clara Lorena Delgado Jaime Eduardo Vichiesi Sueli Gonçalves Wellington Rodrigo Pereira dos Santos Anderson Antunes de Assis Marcelo Almeida Cláudia Campelo Ana Carolina Serafim Bonvino Rosa Ivi Bitar Leme Ani Luiz Icela Abazegio Brito Patrícia Gutierrez Veríssimo Lima Kleber Lopes Ferreira Alisson Luiz da Silva Paulo Albuquerque Júnior Danilo Cherami Luiz Sinigalha da Silva Gustavo de Oliveira Pontes Osnir Souza dos Santos Diógenes Cardoso Leite Vinícius de Oliveira Fernandes Gilmar Edivaldo Modolo Dinaura Minieri Júris Márcia Orsolini Tamer Paladini Reinaldo Martim Camargo Distrito 4630 Governador Distrital Wilson Pereira de Godói Geslene Daluz Pancheschi Corpã Daniele Matos Chia Rosana Vieira de Bessa Marco Aurélio Marques da Silva Ana Paula Alves da Silva Luciano Emerson Brandão Adriana Elisa Federici Mincachi William Vinícius Repula Caroline Miquelão Santos Marcelo da Silva Castro Caroline Moreira Balioni Renato Ferreira do Santos Júnior Juliano Marcos Miquelã Ademilson José Pereira Juliana de Lima Patrícia Alencar Freitas Reais Marinelli Pianaro Edipo Pinheiro Machado Paulo Leandro Barros Pereira Leonardo José Oliveira Moreno Ademir Luiz Kunkiel Rafael Aparecido Rasbani Maria Aparecida dos Santos Edson Pascoal Azani Fineto Ronualdo Adriano dos Santos Márcio Clédison Simões Juliano Coelho Viviane Aparecida Lima Carlos Alberto Pencim Daniel Lopes da Silva Rafael Guandalini Vieira Bruno Rafael Boutrin dos Santos Cristina Morales Costenaro Mascote Márcia Bozelo Pedro Mendes Vanessa Harmatiuque Fernando Menossi André Matheus do Carmo Antigo Jaqueline Tonin Heller Márcio Heller Silmara Ruiz Cristine Cavaca Felipe Vidal de Oliveira Duarte William Vinícius Repula Cristian Gustavo dos Santos Dirceu Warken João Maria de Carvalho Carlos Alves Paulo Sérgio Bileschi Carlos Adriano Ferreira Belkman Deisiane Graciele da Silva Márcio Soto Ruiz Cirlei Andrade Marlene Pereira Fermino de Souza Lúcio Rodrigues da Fonseca Charalo Selma Elianete Ferreira Maria Aparecida Monteiro Juliana Miscalo Charalo Esmael Veloso dos Santos Veridiana Ribeiro Aime Dedimar Felizardo da Rocha Dalva Marvoli de Castilho Eliane Aparecida de Almeida Glaucia de Paula Xavier da Rosa Rosane Almeida Tomaz Pablo Costa e Silva Laísa Dayara Cosec Lucília Alves da Rocha Selma de Fátima Ferreira Batista Bertolini Marcela Jesus da Rocha Karen Cristina Ramos Anilton Bittencourt Márcia Eliane Angeli de Toledo Bolímer Nivaldo Rissi